O PH de São Paulo começa, então agora gente, tá tudo certinho, tá? O layout tá perfeito pra vocês saberem quem vai começar, é o cara da esquerda, bora pra cima! Chambra, chambra! Liga mano, é sessão de descarrego, confundiu o PH, o outro já tá ficando com medo Tá ligado mano que eu vou ter que sonar, só que hoje só vai ter lugar pra um PH Pra um PH, sabe que eu tô na rima, eu vou improvisar, eu trago o verso verdadeiro e o seu é decorado E o verdadeiro dá um pau no falsificador Na moral, para de história, aqui no instrumental, sabe qual a diferença dos dois, meu vacilão? É que você foi vice, o eu fui campeão Cala sua boca, você sabe que aqui eu vou tapar com a touca Ei, você sabe que aqui é no momento, você copiou meu vulgo, mas não copiou o talão Realmente, tá ligado mano, meu pistão é envolvente Tá ligado mano, que eu vou ter que explanar, se eu copiasse o teu talento, eu ia ficar em segundo lugar Em segundo lugar, mas você sabe que aqui você vai apanhar Porque na batalha aqui nós se desaba, você é o PH, na batalha só fala Na moral mano, meu, tá tipo o dinamite Falou que eu vou apanhar, mas não tá apanhando pro beat Então se liga mano, na moral, e hoje o PH já chega te matando no instrumental Cala a boca, essa é que a rima, você pega no mic e já desanima Eu sou verdadeiro, você é falso e aqui não disciplina Vem com o verso coro na PH, meio de ensino Esse foi o primeiro round família, o PH de São Paulo atacou E o PH de Pernambuco respondeu, certo? É com vocês família, bora aí, bora aí mano, pra votação mano Olha, tá muito acirrado família, olha lá Caralho, é possível mano, na verdade é 50 a 50 É, tá 50 a 50, meu pai amado, um voto de diferença O PH de São Paulo, 193, o PH de Pernambuco, 192 Caraca, você tá maluco menino Caraca bro, então mano, bora lá então O PH do Pernambuco terminou, o PH do Pernambuco começa Sorta nóis Ó o Bob, Bob, pode falar o grito da batalha de stand-up? Pode, pode A batalha de stand-up é que a gente não sabe rimar A gente não fala tudo errado, certo? Aí a gente tá assim ó Na batalha de stand-up tem que gritar que nem gol O que é que tá faltando? Flow Na batalha de stand-up sempre fora da batida O que é que tá faltando? A rima Hoje PH, você perde sua estrutura Você tá mais drogado do que o Thiago Ventura Você perde Porque você não cã em caminhada Eu vou te ganhar e vai ser na pose de quebra Quer usar a decorada na moral? E agora meu mano, mostra o que é meu tentimento E aí, PH, quantas punchline quer levar? Vale a 300, vale a 300 Você tá fudido Thiago Ventura, eu bato você e nos quatro amigos Sabe por que aqui o talento me consome Quis surfar no meu hype e copiou meu nome Cala a boca na moral Mano, você manda muito mal aqui no instrumental Mandando a rima pro Thiago, façamos assim Eu sou MC, meu mano, a batalha é contra mim É contra mim nessa proposta Mas ele é melhor, você aqui é só um bosta Eu tenho certeza que eu vou te bater Se bota o Thiago Ventura, rima mais do que você Tudo bem, então cê tá ligado, mano No critério é que eu vou além Ele é o comediante na levada Só que rimando contra mim, mano Mostra o que é só pi... Realmente na parada Falou de além Aqui na caminhada Você sabe que contra mim cê cai Falou de além Hoje eu bato e é pra lá que cê vai Então se liga Tá ligado, mano Aqui Eu rimo Eu vou pro além Tudo bem, mano Eu vou e eu surto Se você nem... Uou! Meu Deus do céu Olha esses caras, mano Muito maneiro Muito maneiro Muito maneiro Muito maneiro Fiquei feliz Aí, ó Aí sim, galera Fiquei feliz Me senti homenageado, entendeu? Eu acho que é uma batalha Que eu me senti homenageado Eu acho que o público tem que votar direito Teve boas piadas Teve boas punchlines Me botaram pra fuder Bora pro terceiro round, mano O PH do Pernambu... Não, não... É isso mesmo, galera? Olha o Bob tá chapando, meu irmão Não tá aparecendo aqui pra mim Não tá aparecendo aqui pra mim É isso, né? E aí, terceiro round na casa, família Bora Vai que vai Bora que bora, família Sorte aí, então O PH do São Paulo começa É o mano de vermelho Bora lá, família Olha esses caras aqui Eu não me animo Mano, na moral Eu só ensino Tá ligado, mano? Eu não chamo de talarico Mas decoro pro Thiago Só pra poder arrancar grito Tá ligado na proposta Eu não decoro Para MC que é bosta Você sabe que aqui Você vai perder Porque não trouxe a igreja Pra poder votar em você Carra, cala a boca, mano Sério que essa decorada Achar que vai me ganhar? Mano, demorou Pode falar da igreja E depois fala Aí, PH Tem como orar? Cala a boca Pode pá Não tem resposta E fala que eu só sei decorar Você sabe que eu posso Até não saber rezar Mas eu encontrei a reza Na maneira de rimar Mano, sigo Eu vou além Tá ligado, mano Com as notas de screen Tá ligado, mano É sempre contento Não precisa saber rezar Deus te ama do mesmo jeito Nota de 100 São eficaz PH falsificado Se é nota de 3 reais Você sabe que Aqui eu faço a prece Fala de Deus Eu te mato E hoje ele cê conhece Nossa, na moral De novo rimando assim No instrumentão Sigo agora E eu vou avante Mano, deixa isso Que cê fracassava E usa a rima do cante Mano, aqui na disciplina Até agora Eu tô esperando Sua rima Você sabe que Aqui é na proposta Eu mando ataque E cê critica Até agora Eu espero a sua resposta Cala a boca Aqui na moral PH cê sabe Que você tomou um pau Eu te bati em cima Do instrumental E da próxima vez Vê se você é mais original O Pernambuco levou a melhor No terceiro round De virada, galera PH do Pernambuco Valeu, porra Levou aí, mano Parabéns PH de São Paulo Baila comigo e vai lá No lugar onde ninguém pode cuidar de nossas vidas Rembole, tira, saia Sacanagem, essa mulher vem pra roubar a minha brisa